Pai do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, preste bem atenção. Não perca sua postura, não dê diretas, não dê indiretas, tá? Não fique triste, desanimado, em nome de Jesus. Não se preocupe em dar o troco e discutir com as coisas que te mandam, com o desânimo que você sente quando está do lado de alguém que só quer criticar, lhe defamar, sabe? Só quer mesmo, não quer seu bem, sabe? Essas indiretas ou diretas vêm de pessoas que já têm a vida triste. Que já vivem na escuridão da vida. E que, eu creio eu, que nem Deus na mente e no coração ela tenha. Então, eu vou repetir. Não ligue, não se abata, não fique triste. Com diretas e indiretas que mandam pra você. Sabe? Essas coisas, tenham certeza, que só vêm das pessoas que têm uma vida triste. Pessoas mal amadas, pessoas que não têm amor de pai, de mãe, de filhos, de filhas e até mesmo do varão que ela tem. São pessoas que não vale a pena você dizer nada. Entregue na mão do Senhor. Pessoas de vida triste não podem lhe fazer mal. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. E olhe, antes que eu esqueça, apeste aí o sininho. Não para nada, é de graça. Para receber palavras da sua pastora Ayala e minha também. Porque nós só viemos aqui quando Deus manda. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe.